A McLaren chutou o balde e simplesmente mostrou ao mundo as fotos do seu novo carro, na verdade da pintura para o carro de 2024, abrindo um precedente até interessante para as demais equipes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu ia mostrar outro vídeo aqui para vocês, ia postar outro vídeo, mas a McLaren decidiu surpreender o mundo com a revelação da sua pintura para 2024, bem antes do que geralmente acontece, as equipes tendem a mostrar suas pinturas no início de fevereiro até o meio de fevereiro, que é inclusive o que está acontecendo, a gente tem visto aí as datas saindo para início, de fevereiro até o meio, só que o Zac Brown decidiu economizar, não quis fazer nenhuma festa de lançamento, nada assim, e simplesmente soltaram os renders desse carro, primeiro eu vou falar sobre então a pintura e depois a gente fala do porquê isso vai acabar abrindo um precedente ou pode abrir um precedente para as demais equipes, bom primeiro de tudo você vê que tiraram o azul do carro e colocaram mais preto na pintura, então você vê que essa na verdade é a grande mudança do carro desse ano, para o do ano passado, você tem mais preto e tiraram o azul, eu até coloquei no Instagram, se você não segue, siga lá Instagram, segue o Twitter também, os links estão aí na descrição, eu falei, olha, o carro é basicamente a mesma coisa do ano passado, teve gente falando, ah, tirou o azul e tal, sim, teve esse detalhe do azul, mas em termos de pintura, é aquilo que já era esperado, o carro é muito próximo do ano passado, e esperem basicamente a mesma coisa para todas as equipes, pode ser que talvez a Williams mude alguma coisa, ou a AlphaTauri que vai ter um novo nome também, mude alguma coisa, ok, mas no geral, em via de regra, as equipes apresentam basicamente a mesma coisa, então não ache que vai ter grandes mudanças entre Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin e tal, porque não deve ter, só que tem um ponto importante aí, às vezes o pessoal que está chegando agora na Fórmula 1, talvez seja o seu caso, não entende do porquê o carro ficar todo preto, as equipes vão deixando o carro cada vez mais preto, isso acontece porque essa parte preta, no geral, não é pintura, não é uma tinta preta, e sim o carro pelado, é a fibra de carbono pelada, preta, por conta do peso do carro, a tinta acrescenta um pouco de peso, e peso significa performance, quanto mais leve, mais rápido o carro, não que tirar um pouco da tinta vai te dar meio segundo e tal, mas dependendo da situação você ganha um pouquinho aqui ou outro ali, então o que a McLaren vai estar fazendo é deixando o carro mais leve, porque então deixando ele mais leve você consegue ter mais desempenho, extrair o máximo, ainda mais num regulamento em que os carros são muito pesados, são verdadeiros caminhões para fazer curvas e tudo mais, então nesse caso você tem uma McLaren já mostrando o que deve ser a tônica da temporada, e foi a tônica da temporada passada também, e foi a tônica da temporada retrasada, as equipes ao longo do ano deixando seus carros mais pelados, ficando pretos, tirando um pouco dessa diversidade de cores, que é tão legal na Fórmula 1, a gente gosta que tem um carro branco, um preto, um azul, um vermelho, um amarelo, um verde, a gente gosta de ter essa coisa meio Power Rangers, né, só que estão ficando cada vez mais pretos, então essa seria a justificativa mais lógica para a McLaren estar deixando o seu carro mais preto. Agora, o porquê essa apresentação relâmpago da McLaren, e sem nenhum show, nada assim, pode abrir um precedente para as demais? Querendo ou não, as equipes gastam uma graninha para fazer eventos, então já tem algumas equipes que em alguns anos vem fazendo coisas mais simples, como a Williams, a Haas, eles só soltam ali um renderzinho, só que eles marcam ainda um dia para isso, né, fala ali, olha, no dia 5, dia 6 de fevereiro, tal hora a gente vai lançar a pintura do nosso carro, aí todo mundo fica esperando, eles lançam ali 3 fotos na internet e pronto, matou o problema. Então a McLaren seguiu essa tendência, só que sem nem mesmo anunciar quando seria feito o carro e já fez agora em janeiro, sem muito alarde, sem criar hype, sem nada, seja porque a pintura é muito parecida com a do ano passado, seja por conta de uma economia, e é aí onde eu acho que deve virar moda nos próximos anos. Se Ferrari, Mercedes, Aston Martin, tal, identificarem que esse sistema tem o mesmo retorno comercial ou muito próximo, sem gastar nada, é claro que as equipes vão começar a fazer esse esquema. Tem uma burocracia por trás? Tem. A Ferrari, por exemplo, ela sempre faz mega apresentações, porque ela tem seus compromissos também com patrocinadores, que gostam dessa papagaiada da Ferrari, que é uma coisa legal, eu também gosto de ver, é legal você ver uma apresentação diferente, uma coisa assim quase cinematográfica para o carro, os caras fazem um evento com orquestra, com não sei o que, tem convidados, é diferente, é legal, mas nem sempre acaba sendo uma coisa tão impactante assim. Então por uma questão de custo, você não precisa levar carro e equipamento para outro país, você não precisa alugar um espaço, você não precisa trazer um monte de convidado, gastar com comida, com não sei o que, querendo ou não, é um gastinho que tem ali, é um gasto besta para o nível dessas empresas, mas é um gasto, querendo ou não? Esse tipo de coisa acaba fazendo diferença. Teve gente já até brincando que o departamento de marketing da McLaren deve ter ficado pé da vida, porque os caras simplesmente não puderam gerar uma expectativa em relação a isso, foi muito do nada, a McLaren não se deu nem ao trabalho de falar, olha, vai sair na terça-feira, se eles tivessem pelo menos dado o dia sem a hora, geraria aquela expectativa, o pessoal ia estar nas redes sociais comentando, gera engajamento, gera interesse na marca McLaren, então ficou um pouco estranho, não dá para entender o porquê de nem ao menos terem dado uma data para nós para gerar essa expectativa, esse engajamento que é bom para a marca. A marca valoriza com isso, a marca atrai patrocinadores, a marca atrai investimento. E a McLaren, como já tem 600 patrocinadores lá, que o Zac Brown, ele chega na padaria do lado lá e já, ó, passa aí que você vai estar estampado no carro, então o Zac Brown já tem tanto patrocinador que nem se deu ao trabalho de fazer isso. Mas em linhas gerais é isso, eu acredito que vai abrir um precedente para as outras equipes, elas vão ver a repercussão desse carro da McLaren, e se for algo parecido com um super lançamento, então não tem porquê você ficar fazendo super lançamentos gastando dinheiro para ter o mesmo retorno. Você vai pensar no gastar menos e ganhar mais, como qualquer empresa pensa em qualquer setor. Eu quero saber a sua opinião, qual nota você dá para esse livery da McLaren? Eu dou assim, eu não acho um carro feio, para ser bem sincero, eu não acho feio, mas também não acho a oitava maravilha do mundo. Eu dou uma nota 7 ali para o carro da McLaren, eu acho que fica legal, o preto eu acho legal, apesar de saber que todo mundo agora vai vir com o carro preto, mas eu acho interessante, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você achou bonito, feio, dá uma nota aí para ir. Também devo dizer que tem vários links da Amazon aí embaixo, com produtos selecionados, você que gosta de um bom livro ou de itens decorativos da Fórmula 1, excelentes aí embaixo para você ver. E tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards para você que curte um game, lembrando que também tem o link da Amazon geral. Ah, eu quero comprar, sei lá, um Merfryer. Entra pelo nosso link, você vai estar nos ajudando, eu agradeço demais a todos vocês que têm comprado pelo nosso link. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos, amanhã deve ter um vídeo aí com a Ferrari sendo a protagonista do vídeo, já que tivemos bastante Mercedes, Red Bull, Haas esses dias todos. Um grande abraço, valeu e falou!